E aí meus queridos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal aqui pra quem não me conhece eu sou o Vandinho, moro no Japão e meus queridos, é o seguinte, hoje é quarta-feira, dia da minha folga e eu decidi dar um talento aqui no meu quintal, precisamente na parte do fundo, porque a parte do fundo da minha casa tá muito, muito zoada mesmo, porque comecei a reformar o Dimizinho, pintar, então ficou pó de tinta pra todo lado e também o mato tá crescendo, mas pra resolver meu problema do mato, o que é que eu tenho aqui, ó esse veneno aqui que eu sempre passo pra ele secar o mato, você joga esse pozinho no quintal, espera chover e aí ele seca, fica só na terra, isso aqui eu recomendo demais, muito top, né, eu comprei um tempo atrás e, né, eu vou tá arrancando aqui, na verdade eu posso jogar assim mesmo, do jeito que tá aí, ó eu posso jogar e ele já vai resolver, mas como tá fácil de puxar, eu vou deixar puxado esses um aí, já vou jogar o pozinho, esse lado aqui, ó, esse aqui eu não vou arrancar não, só vou jogar o pozinho e vou lá pro fundo da casa lavar com a minha maquininha, pra quem acompanha o canal tá ligado que eu comprei uma maquininha então eu já vou arrancar esse mato aqui, já vou deixar jogado o pozinho quer dizer, eu vou deixar jogado esses pozinhos nesses lugares no final, pra mim não ficar esparramando vamos lá pro fundo meter água, dona Rafa saiu com o raiozinho com o Jimmy vamos lá ligar o trem aqui, ó, levantando o matinho, aí joga esse pó aqui, ó e ele resolve tudo ó como é que tá encardido, vocês vão ver como é que vai ficar esse chão a parede, também aqui eu tenho que dar um talento, ó, porque como é que fica o mato ali, ó se eu deixar, cresce, véi eu vou jogar o pozinho ali, eu quero ver secar tudo deixar esse pozinho aqui ó a bagunça que tá aqui atrás essa caixa que eu vou jogar fora, ó, ressecou do sol né, aqui atrás também tem que ter é bom ter um armário, né mas ó pra você ver aqui é o lugar que eu pinto, ó como é que ficou o chão com esse pó vamos lavar tudo, isso aqui bateu uma água e tudo já peguei a mangueira aqui, ó vamos puxar danada, vamos ver até onde ela alcança ixi, alcançou até aqui, ó sucesso deixa eu colocar por debaixo aqui, ó o lugar o lugar, tá agora vou ter que dar a volta na casa pra lá ligar, eu já mostro pra vocês será que tava sujo, você liga dá uma olhada como tá aqui um pouquinho eu mostro pra vocês como ficou meus queridos, a quem chegou ali eita, eita, eita meus queridos, você vê como tá ficando tá ficando top, ó, já tirei um pouco grosso aqui a primeira camada do murinho né, e ó a diferença daqui aonde eu passei e aonde eu não passei mas por que que eu vou parar? tá ventando muito e o meu vizinho do lado ali, ó, tá com roupa no varal e o outro vizinho ali também está com roupa no varal atrás dessa parede só que a parte de baixo é aberta então se eu bater água nesse canto aqui, ó vai tá voando água lá pro meu vizinho eu não quero incomodar ninguém, né meus queridos vamos desligar aqui, ó vamos esperar parar de ventar um pouco se eu não conseguir terminar hoje eu termino amanhã mas eu vou deixar passado o veneno o veneno ali acabei acabei sujando papai tá indo aí, tá papai tá indo aí deixa o papai jogar o veneno aqui já aproveitar aqui ó se liga aí se chover dá bom funciona assim, ó vou jogar o veneno aqui, ó ó ó, vai vendo aqui, véi você vai ver daqui uma semana na verdade na primeira chuva que der, né ó, o danado aqui que ele resolve tudinho eu já passei da outra vez e ele resolveu, tá ligado por isso que eu tô falando com essa propriedade 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 que fala com certeza é pronto é uma sementinha assim, ó vou guardar esse trem agora posso esquecer aqui de fechar esse registro pra não vazar água lá meus queridos vim aqui comprar roupinha pro Rael e ó ele aí ai que gracinha que eu sou não Puma não ele falou Puma não não, né Puma não da Puma não a da Champions sim vamos Rael a mamãe enchei na sacola do Rael né e o Rael tá ganhando um monte de presente e eu acabei meus queridos que eu nem lavei a calçada lá porque eu fiquei esperando a vizinha arrancar a roupa lá e aí o que aconteceu papai dormiu com o bebinho no chão e acordou agora já é 6 horas da tarde quer dizer agora já é 7 mas eu acordei a 6 e viemos aqui comprar algumas roupinhas pro Raelzinho de frio e se liga no teninho dele se liga ai que teninho bonito da All Star papai mamãe nossa como eu fico estiloso mamãe x olha lá vamos 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 ver isso com a roupa vamos vem papai vem vem papai pai ama né é meus queridos tô querendo comprar uma botininha pro Rael e pra trilha com o papai olha a botina aqui ó cadê o número do Rael sapatinho esse é seu número Rael nossa esse aqui tá bom hein pra ir pra trilha e mamãe vamos experimentar Rael vamos vamos experimentar essa botinona aqui nossa mamãe que lindo que ficou gostou Rael o outro não dá pra pôr eu quero pôr mas não dá ah não esse é mais chique esse tá mais top vamos comprar esse mesmo né esse eita mamãe vamos levar esse olha a alegria desse menino hein né porque agora ele acha que ele é motorista do Jimmyzinho ó agora ele fica na cadeirinha aqui na frente com o papai né de ajudante com o piloto é papai é faz touch papai touch 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 yes isso partiu pra casa agora mamãe partiu aí tamo aqui no assacionamento em frente ao McDonald's e a lua tá como olha que lua bonita minha nossa quando é aquele jeito ali é lua minguante ó ó e a rapa conhece vambora 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 partiu chegamos em casa e ó esse é o Rael meus queridos se liga a botinha dele brincar no barro a botinha dele ajudar o papai lavar o carro do McQueen é do McQueen do Cars hein cadê a outra mamãe a outra a mulher resolveu comprar essa aqui meus queridos ó se liga vocês não reparam a bagunça não porque é assim o furacão você ganhou esse ganhou ai que alegria mamãe ganhei mostra pro meus queridos mostra nossa a botinha do Rael vamos colocar fala pra mamãe colocar fala pra mamãe colocar botinha do Rael lavar o carro com o papai agora ó é meu filho faz joia papai joia faz touch touch ae touch ae olha a foto olha a foto como é que faz meu lindo ficou da hora meus queridos isso aqui também né vamos colocar agora meu querido não vamos colocar Rael fala vamos vamos colocar esse vamos pra mostrar pro meus queridos vamos soltar aqui esse nesse pezinho lindo do papai tava calçando número 16 já olha essa outra mamãe cachorro esse é bom porque é velco a outra ele ia ter que amarrar né vamos ver esse vamos ver esse filho baixa a calça pra mostrar meu batatudinho ai que lindo que ele ficou meus queridos olha o Rael pronto pra ir pra trilha pro papai agora agora tá preparado né filho ah meus queridos olha como é que ele faz ele abre aqui ó e guarda todas as coisas dele aí ele joga no chão e depois guarda criança é assim mas é esse meu fim da folga de hoje tá chegando ah tá falando no telefone alô Rael alô é o seguinte acabei que eu não lavei o meu quintal ali pra não atrapalhar quer dizer pra não sujar as roupas da vizinha que tá no varal amanhã a hora que eu chegar do trabalho se não tiver nenhuma roupa eu finalizo e volto mostrar pra vocês porque né tem que dar aquele talento eu vou tá pintando o chão ali daqui uns dias e eu tô pensando se eu coloco o grame artificial ou só deixo pintado mesmo acho que eu vou deixar pintado porque daí fica legal pro Rael brincar lá fora né né meu meu bebê tubarão corta o cabelo é esse ali o cabelinho do Rael bonzinho deixa eu cortar o cabelo passar a maquininha é um homenzinho já né meus queridos e aí e aí e aí e aí e aí